Em Presidente Prudente foi aprovada recentemente uma lei que determina que as clínicas veterinárias e pet shops instalem sistema de vídeo de monitoramento para garantir a segurança dos animais. Mas a lei ganhou um tom polêmico porque também obriga a transmissão dessas imagens via internet aos clientes. A nossa equipe repercutiu o assunto com médicos veterinários e clientes. Confira na reportagem. Na clínica veterinária da Gisela, as câmeras de monitoramento já fazem parte da rotina. Foram colocadas em todo canto há um bom tempo, em nome da segurança de funcionários da própria clínica e, claro, dos animais. A minha intenção sempre foi deixar tudo muito esclarecido para qualquer dúvida ou qualquer situação que viesse a necessitar você rever o que aconteceu. E sem o monitoramento fica complicado. E isso para esclarecer tanto internamente quanto para o cliente. Em Prudente, agora, o foco está voltado para as câmeras. Uma lei aprovada recentemente obriga os proprietários de clínicas e pet shops a instalarem o sistema de vídeo monitoramento. Segundo a lei, as imagens devem ficar armazenadas por 30 dias. E caso os clientes peçam cópia, são dois dias para disponibilizar o conteúdo filmado. Mas o que gerou polêmica em cima da nova lei é a disponibilização das imagens via internet aos clientes. Os veterinários reagiram negativamente e dizem que isso pode gerar tanto problemas operacionais quanto trabalhistas. A Gisela mesmo já tentou colocar o vídeo monitoramento online. Foi a maior dor de cabeça. Funcionou por um período de tempo, mas depois nós começamos a ter muitos problemas com relação à internet. De acordo com o veterinário, seria uma exposição indevida dos funcionários. Você transmitir um trabalho diário de uma pessoa que é profissional ao vivo, né, é muito complicado. Vai gerar, assim, muita polêmica. Do outro lado da balança, quem é dono de animal de estimação, como o Mike, ficou com a opinião dividida. Eu acho que é uma lei interessante, deve sim ser aplicada, mas não com o sistema de transmissão ao vivo. Isso além de invadir na privacidade de outros donos, porque assim, não tem como você saber qual horário que o seu cachorro vai tomar banho, né. Então, além de invadir a privacidade de outros donos, vai invadir também no custo financeiro do dono do pet. Então, acho que é desnecessária a transmissão ao vivo. Acho que é necessário mesmo só gravada. Bom, a nova lei já foi publicada e agora são 180 dias para os donos das clínicas e pet shops se adaptarem. Quem deixar de cumprir a lei pode ser punido com advertência, multa de quase 200 reais e suspensão, olha, até cassação do alvará de funcionamento, viu? O Conselho Regional de Medicina Veterinária é imprudente e preferiu não se manifestar.